Bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff se reúne pela manhã com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Em seguida, às 10h30, ela recebe o presidente mundial da Mitsubishi Corporation, Ken Kobayashi. Às 3h da tarde, Dilma Rousseff se reúne com o chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Beto Vasconcelos. E em comemoração à Semana dos Orgânicos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promove aqui em Brasília um café da manhã para apresentar produtos orgânicos. O encontro vai contar com a participação do ministro Nery Geller, produtores e representantes do setor. Eles vão conversar sobre a diversidade dos produtos cultivados, além de questões e desafios para o setor. Atualmente, o Brasil conta com cerca de 7 mil produtores de orgânicos, numa área total que equivale a 1,5 milhão de hectares. E ainda pela manhã, hoje às 9h, começa o seminário Diálogos, Democracia e Comunicação sem Racismo, por um Brasil afirmativo. Que vai discutir questões da comunicação social, diversidade e combate ao racismo. A ministra Luisa Barros, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, vai participar da abertura do encontro. Carolina Rocha, direto do Planalto.